O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX Com toda certeza a Rádio Naderlanda Holanda, dentre as estações internacionais que transmitiu em português para o Brasil, era a mais querida dos ouvintes brasileiros. Ela tinha uma programação muito variada de música, entretenimento, resposta às cartas e tinha um programa sobre o mundo das comunicações que inicialmente era apresentado pelo saudoso Jacob Bornstein. Vamos aqui hoje recordar um trecho dessa saudosa emissora, a saudosa Rádio Naderlanda. Este e outros áudios estão disponíveis no canal Radioscopia e no canal do DX Clube do Brasil no YouTube. Senhoras e senhores, muito boa noite. Esta é a Rádio Naderlanda, emissora internacional da Holanda, através de sua estação retransmissora em Bonaire, Antilhas Holandesas. Transmitimos em 19 metros frequência de 15.425 kHz com antenas dirigidas para o leste brasileiro. Às 20 horas e 45 minutos hora de Brasília, transmitiremos para todo o Brasil na faixa de 31 metros. Rádio Naderlanda Rádio Naderlanda O mundo das comunicações Alô, meus amigos, muito boa noite. Com vocês, Jacob Bornstein. Logo mais no nosso programa, nós estaremos conversando com Antônio Ribeiro da Mota, de São José dos Campos, em São Paulo. Antônio Ribeiro da Mota, que é conhecido de todos vocês, ele é um dos DXs famosos do Brasil. E ele nos estará falando sobre as atividades e também um pouco do histórico do DXs Clube Paulista. E, meus amigos, como eu mencionei no início do programa, nós hoje vamos conversar com Antônio Ribeiro da Mota, o nosso velho amigo Moita, lá de São José dos Campos, em São Paulo. Eu estive conversando com ele hoje à tarde e eu comecei perguntando ao Mota o que ele podia nos falar sobre as atividades do DXs Clube Paulista. Boa noite, ouvintes. Aqui estamos, eu, Rui Martins e Sérgio Rodrigues, para mais este No Mundo das Comunicações, para contar as novidades que existem por aqui em termos de comunicações. Este foi o Arquivo DX. Produção e a apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. Até a próxima.